Fala galera do Caranalis, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje venho convidá-los a participar de um sorteio que irei fazer nesse canal. E o que seria esse sorteio? Vamos sortear um aromatizante da FUNXY STORE, tá? Aromatizante que vem com essa turbininha e também vem um desafador igual esse aqui, claro que vem cheio, né? Mas vem. E para participar desse sorteio basta o que? Basta você ser membro, comentar nesse vídeo aqui, né? Comentar nessa postagem aqui também, deixar o seu like e participar aí do sorteio. Para quem não sabe o que é ser membro, é só clicar no botão seja membro aí embaixo. A partir de R$ 2,99 você já participa, tá? Do nosso clube de membros. Ajuda a gente a comprar cada vez mais produtos para melhorar o canal e também para sortear para vocês, né? Que sempre tem sorteio aí para quem é membro. Lembrando que são ao total quatro níveis de membro. Quanto maior o seu nível como membro, mais chances você vai ter de ganhar, tá? Membros Analyzer, que é o nível 1, concorrem com um número, né? Com um ticket e os membros, eu não lembro o nome agora, mas o último nível concorre com quatro tickets, tá? Então se você quiser participar, clica no botão aí embaixo, já se inscreve, que o sorteio será daqui 15 dias. Vamos lá! Bom galera, como eu disse para vocês, o produto que a gente vai sortear vai ser essa turbininha aqui. Ela tem um valor, esses aromatizantes da Funksy, de R$ 25 até R$ 50, dependendo do aromatizante. No caso, esse aqui, ó. E aí você de pendura, igual o meu aqui, tá? Não tem a possibilidade de trocar, porque eu só tenho esse aqui para sortear, mas quem quiser adquirir produtos lá na Funksy Store, vou deixar para vocês aí o link do cupom de desconto, tá? Vai com o aromatizante aqui, ó, lacradinho, tá? Então nem foi aberto. E o aromatizante que vai nele, eu tenho aqui um tester, ó, tá? O aromatizante que vai nele é o aromatizante número 7. O número 7 tem um cheiro bem gostoso, cheiro de limpeza, tá? Deixa eu ver se tem aqui nessa caixinha. Eles mandaram essa caixinha para mim. Número 7 seria tanque de pódio, é uma essência herbal, tá? É bem gostosa essa essência também, tá? Então é bem bacana. E para quem quiser experimentar as outras essências deles, vale a pena comprar esse kit de tester. Vem 10 aromas diferentes, você pode ir testando qual que mais te agrada. Para quem não viu o vídeo, assista aí, que eu tenho um vídeo do unboxing, dizendo aí quais são as que eu mais achei gostosas, certo? Bom, galera, então para participar, como eu disse para vocês, basta se tornar membro do nosso clube de membros aí, ajudar a gente mensalmente. Eu coloquei um preço bem baixo, né, para poder participar, R$ 2,99, eu acho que isso aí não pesa para ninguém. E vocês ajudam a gente a trazer conteúdo melhor, né? Porque esse dinheiro é o destino exclusivamente para aquisição de produtos para a gente testar e também para aquisição de equipamentos novos para o canal, para melhorar a qualidade de imagem para vocês. Além de produtos para sorteios, né? Porque a gente sorteia bastante coisa. O último produto que a gente sorteou foi no valor de R$ 250,00 e tinha apenas 6 membros concorrendo. 6 membros concorrendo a um produto de R$ 250,00 por R$ 2,99, né? Então, participe aí, tá? Além de você ajudar a gente a melhorar o canal, você ainda concorre a sorteios. Certo, pessoal? Muito obrigado por terem assistido a mais esse vídeo aí. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.